Vida, vida sem vida, vai lá na mesa, vai lá na mesa, aqui na mesa, cheia, vai lá atrás da mesa. Só mais o dobro, eu quero gritar, tá bom? Só mais o dobro. Meu Deus, parabéns, mana. Tu atingiu o meio século, parabéns. Ai, da hora. Como é que nem parece. Tá, ninguém vai abraçar ela agora? Sim, agora vai pra internet. Vai pro MCN. É, YouTube. A mãe é Fia, ó. Parabéns. Ele quer fazer foto. Aparece. Parabéns. Ai, como que deu pra lá? E a Dilê? Ah, parabéns. E olhando pra foto, olhando pra foto. Ah, eu não... Se você não tem porém. Não, tá faltando. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu já apareci na foto. Ah, eu já apareci, viu? Ah, eu não sei. Parabéns. Ah, mas não é você que diz, é ela que tem que dizer. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Parabéns. Parabéns. Vai, Fia. Parabéns. O cabeludo. Alana, tua vez. Alana. Alana, parabéns. Queirinha, queirinha. Eu quero dar um parabéns. Parabéns. Olha só, as loiras. Colocou, porque seria ele para o acqu Erfolg. Uh! Eu. Eu... Me. Eu.